A Globo exibe o filme para se divertir, Ligue, no Supercine na madrugada deste sábado, 2, para domingo, 3, às 1 hora e 5 minutos, horário de Brasília. Lauren é uma mulher bem-sucedida, que acaba de levar o fora do namorado. Cathy precisa desesperadamente encontrar alguém, para dividir as contas com ela, caso contrário perderá o apartamento. Com uma precisando de dinheiro, e a outra de apoio moral, a aproximação de Lauren e Cathy é inevitável, apesar de elas terem temperamentos bem diferentes. Com o convívio doméstico, Lauren descobre que Cathy trabalha com telessexo. Interessada em como o negócio funciona, logo ela propõe a Cathy, que criem um negócio juntas. A Globo exibe o conhecimento, a sua vida, 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 a sua